Madrugada com Deus Do Templo Espiritual Maria Santíssima Aproximando a espiritualidade de você Bom dia, bom dia, bom dia, salve Jesus Salve Nossa Mãe Maria Santíssima Pelas graças de Deus estamos começando esta quarta-feira dia 16 16 de junho de 2021 Meu Deus, Deus meu, tempo voa Então vamos aproveitar esse tempo sempre, não é? Sempre buscando conhecimento Olha, se você me permite, eu digo pra você Nunca feche sua cabeça Nunca diga, ah isso não existe Ah isso não pode Nunca limite a sua cabeça Deixa sempre a sua mente aberta pra adquirir conhecimentos novos No campo, no âmbito da religião também Nós sabemos que existem diversas formas de acreditar Em Deus E se aproximar de Deus Existem tantas religiões como são os graus da criatura humana O grau de entendimento da criatura humana Existem tantas religiões quanto são os graus de entendimento da criatura humana Cada um está na sua fase, na sua etapa, na sua compreensão E todos estão certos Por isso eu digo pra você Não entre em atrito porque a pessoa pensa diferente de você Não entre não Não entre em atrito porque você se depara com um evangélico, um crente Que diz que você está errado Porque não pode se falar com o morto Porque não existe reencarnação Pra quê? Pra quem entrar em atrito? Ele está certo Este irmão, essa pessoa que não acredita na reencarnação Ela está certa Mas Júlio, está louco? Ela está certa? Está Dentro do grau de conhecimento que ela tem Ela está certa Então você não está errado porque você acredita na reencarnação Você está errado quando você se Se altera com uma pessoa que pensa diferente de você E você está errado Agora, quando há um debate saudável para falar de espiritualidade E você fala Ótimo Você ali dialoga sobre Ótimo Mas se a pessoa Ela quer entrar em atrito, em briga, discussão Olha Apenas silenciar Faça como o próprio Jesus fez diante de Pilatos Vai falar o quê por um ser ignorante? A resposta melhor é o silêncio Deixa ela pensar Porém Porém Não deixe de falar daquilo que você vê e você ouve Pois importa agradar a Deus Eu peço até licença a Pedro O apóstolo Pedro Que usou destas palavras Diante dos sacerdotes que queria calá-lo Para que ele não falasse Da boa nova trazida por Jesus Ele disse Olha Não podemos deixar de falar daquilo que vimos e ouvimos Pois importa agradar a Deus Não aos homens Então eu digo para você Fale de espiritualidade Divulgue esse programa em seus canais de comunicação Não se importe se vai ser criticado Se vai ser chamado de macumbeiro Infelizmente é assim Que as pessoas ignorantes do entendimento do que é espiritualidade Se expressa quando você fala de caboclos Pretos velhos Baianos Ah você é um macumbeiro Pronto Se assim você pensa Não tem problema O que eu creio é que eu posso sim Me comunicar com essas falanges E essas falanges podem sim nos ajudar A vencer os nossos desafios no plano carnal Pois essas falanges representam o que hoje no mundo existe Profissões Como nos governos Há os setores E cada setor é responsável por uma área Como o setor da segurança pública Nós temos ali as polícias E são várias não é? Polícia federal Polícia militar Polícia estadual Metropolitana São polícias Que respondem para manter a segurança Assim também no plano espiritual Como são os protetores E estes trabalham para manter Que toda a humanidade esteja segura Diante do que? Daqueles fora da lei Que querem sim aproveitar E roubar o que há de sagrado em nós O que há de valor em nós É sim roubar os nossos valores Como? Influenciando a cabeça Dos que não tem a proteção Que tudo é lícito Que tudo pode Que você pode fazer o que você quiser Que você pode Enfim Ter várias relações sexuais Ao mesmo tempo Que você pode sim Adquirir coisas Ou catar coisas Que não é sua Sim São os ditos Ladrões espirituais Que tiram de você Os seus valores E estes espíritos Como o A corrente dos sete flechas O tema do programa é esse Eles trabalham Para quê? Para proteger Os nossos valores Aquilo que é realmente De valioso Em nossa vida De fato Agora Eu falo Eu falo Daquilo que eu acredito Mas eu não quero impor A minha crença a ninguém Eu acredito Naquilo que eu faço E aquilo que eu faço Me faz um bem Que preenche a minha alma Mas não estou aqui Para fazer a cabeça De ninguém Nem brigar Com a pessoa Que não acredita Como eu acredito De forma alguma Se ela me possibilita Como vocês Me estão possibilitando Falar Da minha crença Eu falarei Mas se ela dissesse Não quero ouvir isso Pois não Não falarei A liberdade É dada a todos Eu tenho liberdade Para falar No veículo de comunicação Como esse Em internet Da crença que eu tenho E as pessoas Têm a liberdade De ouvir ou não De concordar ou não Você tem a liberdade Concorda ou não concorda A liberdade É dada por Deus Para você Pode criticar Não tem problema Nós estamos aqui Para buscar confetes Sabe Não Não estamos aqui Para isso Estamos aqui Para trazer um conhecimento Que vem nos libertando Dos males E que essa liberdade Queremos para você também Por isso estamos aqui Não é mesmo Vamos fazer a nossa prece O tema do programa É esse A falange Sete flechas Muitas pessoas Acreditavam Que esta entidade É apenas uma E houve até muitas brigas Por aí A entidade Sete flechas É da Casa de Umbanda X É do terreiro Y Isso é uma corrente Gente Como é uma corrente Deixa eu esclarecer aqui Santo Antônio São Pedro São Sebastião Não é? É uma corrente É uma corrente Gente Por que uma corrente? Porque São Pedro São Pedro Em sua igreja Igreja de São Judas Tadeu Vamos falar de São Judas São Judas Ele se tornou Aquele a qual Dedicou a vida A fazer a caridade E outros Aderiram Aquele projeto De vida Criando-se Essa corrente E hoje Quando se ora São Judas Não significa Que o espírito A qual for A São Judas Em uma encarnação Vem até você Mas sim Aqueles que pertencem A essa corrente O mesmo É questão Dos sete flechas Tornou-se Uma corrente De espíritos Que Tem afinidade Com esse trabalho E se dedica A proteger Amparar E libertar As pessoas Nós vamos Passar a palavra A esse espírito Ele próprio Vai falar sobre Tá certo Mas vamos fazer A nossa prece Vamos Vamos fazer A nossa prece Matinal Preparados Para um pouquinho Aí o seu café Ah você está atrasado Vai sair para o trabalho Né Tá bom Mas ó Mentaliza aquilo A qual nós Estamos falando Nessa prece Do amanhecer Mentaliza Presta atenção Nas palavras E o que significa Estas palavras Para você Vamos Sabe as palavras Trazidas por São Francisco De Assis Nessa prece Que nós agora Expressamos A ti pai Senhor No silêncio Deste dia Que amanhece Venho pedir-te A paz A sabedoria A força Quero hoje olhar o mundo Com os olhos cheios De amor Quero ser paciente Compreensivo Prudente Quero ver Além das aparências Senhor Os teus filhos Como tu mesmo Os vês E assim Não vê Se não bem Que há em cada um deles Senhor Fecha meus ouvidos A toda calúnia E guarda Minha língua De toda maldade Para que somente De bênçãos Se encha Minha alma Que eu seja Tão bom E alegre Que todos Aqueles que se Aproximarem De mim Sintam A tua Tua presença Reveste-me De tua beleza Senhor Para que no decorrer Deste dia Eu possa Te revelar A todos Que assim seja E eu tenho certeza Que assim será Tenho certeza Que assim será Porque eu creio O querer É o poder O querer É o poder E eu quero Eu quero sim Que pelos meus atos As pessoas Possam ver Deus Por que não Ai que Prepotência Júlio Eu não acho não Não acho não Por que que eu não posso Agir no bem Para a pessoa falar Puxa você Me Me fez sentir Mais próximo De Deus Por que não Ah porque isso é Prepotência Eu não acho Eu acredito Que você pode Pelos teus atos Fazer com que Desperte na pessoa A fé em Deus Por que não Não precisa Largar sua vida E ser um religioso Dedicado Vivendo Como fez São Francisco Não Não precisa Mas precisa Que dentro Do teu trabalho Do teu dia a dia Você haja no bem E assim as pessoas Vendo o seu bem Seja estimulado Para também Fazer o bem Bom Passo a palavra Então a este espírito Amigo A qual eu tenho Muito Muito A agradecer Caboclo Sete flechas Então Voltando ao assunto O espírito De Ramatiz Ele deixou Seu legado E se tornou Uma falange Como tantos outros Olha Se ouve falar Muito na Umbanda Dos sete flechas Sete flechas Não é mais Um espírito É uma falange Onde Muitos Espíritos Manifestam-se Por intermédio De médiums E dizem É só os sete flechas Mas é uma falange Uma grande falange Por isso Que cada Espírito Tem a sua característica E tem o seu trabalho Específico Diferente do outro Eu conheço Várias casas Casas sete flechas Aqui em São Paulo Tem várias E ali Tem o trabalho Daquela entidade Que é diferente Da outra E uma vez Conversando com um irmão Que veio nessa casa Onde se manifesta Também esse grande Espírito Sete flechas Que se faz presente Ele estava com essa dúvida Porque ele disse Eu participo de uma casa Que leva esse nome Sete flechas E eu percebo Que a característica Do sete flechas Aqui na casa De Maria Não corresponde Com aquela Que eu participo Então quer dizer Que lá está errado Então nós vamos conversar Com o irmão Que não está errado Que essa grande corrente De protetores Trabalhando para o bem De todos aqueles Que vão naquela casa Levados pelo amor De Jesus E que precisa Daquele tipo De trabalho Para poder se fortalecer E seguir o seu caminho De aprendizado No mundo Então Cada um tem A sua característica E todos Têm o mesmo propósito Todos Que é contribuir Com o bem Daquele que busca o bem Então Essas confusões Precisam ser tiradas Pelo conhecimento Você tem que perguntar Como nosso irmão Perguntou ali Sobre Ramatiz Tem que perguntar A gente tem que aprender Porque o aprendizado Vai nos libertando Dessas Dessas prisões Que acabam nos impedindo Porque o irmão Que nos perguntou isso Ele disse para mim Ah não Eu me identifiquei Muito com sete flechas Daqui O de lá Então é errado Eu falei Não é errado Meu irmão Não é errado É uma grande falange E todos esses espíritos Estão trabalhando Em nome de Deus Não existe Esse negócio De errado Não Errado É a gente Não aprender Não é Uma palavra Amiga Benedita Benedita Lopes A palavra Amiga Vem de Jesus Que diz Olha Quer ver uma palavra Benedita Para você E para todos nós Jesus disse assim Está lá no seu evangelho Jesus disse assim Minha paz Vos deixo Minha paz Vos dou Eu não Vos dou A paz Do mundo Eu vos dou A paz De Deus Que o mundo Não vos pode dar Não se turbe O vosso coração Não se arreceie Pois eu estarei Convosco Todos os dias Até o fim É Jesus dizendo Que sempre enviará Os seus servos Amigos Para nos ajudar Naquilo que precisamos Não importa se esse servo Se manifeste como Um índio Um caboclo Não importa se esse servo Se manifeste como Um preto velho Um baiano Não importa se esse servo Se manifestar na sua vida Como um amigo Que te convida A fazer uma prece Como um mendigo Que olha para você Sorrindo E te dá um bom dia Não importa Qual seja A forma de manifestação De Deus Em sua vida O que importa É você Estar receptivo A esta manifestação A esse amor Pois Deus Sempre enviará O auxílio A proteção A você Tenha certeza Disso Os protetores Espirituais É uma grande Falange De amigos Que estão Sempre a proteger Aqueles que pedem A ajuda Sabe quando você Faz uma oração No momento de desespero Ali estará Um protetor espiritual Ali estará Um amigo A te proteger De todo o mal Salve Jesus E que meu pai grande Abençoe e proteja Cada um Que nome do amor Se vem A este ambiente De paz De ambiente Que se estende A todos os lugares Desta casa Chamada Planeta Terra Salve nosso pai Salve Jesus Salve Jesus Esta é a força Que nos pode Faltar Graviotada Este é o amor Ao Cristo Jesus Ao Cristo Jesus Esta é a força Que nos dá As condições De vencer As influências Do mal Que nos dá A força Que enfrenta Que enfrenta Todos os obstáculos Que são apenas Os degraus Para nossa evolução Pois sabemos Pois sabemos Que nosso Mestre Jesus E se nunca Falta com nós Nós é que não Devemos Faltar com a nossa Fé Com a nossa Fé E nosso Pai Grande E que todos Todos Nos unimos Para que nos Tornemos Fortes No amor De nosso Senhor Esse que se Fala a voz É um humilde Servo Trabalhador Dessa Casa Sagrada De Maria Que está Sempre presente Nos trabalhos De amparo E socorro A cada um De vós Esse que Nos fala Esse é o nosso Esse Um dos nossos Servos Esse chato E flecha Salve Jesus Enfiotada Salve Jesus Obrigado 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 A esse Grande Espírito Trabalhador De Cristo Jesus Guerreiro De Jesus Como diz a música Do Paulo Rodrigues Guerreiro De Jesus Ele guerreia Assim Contra todos Os males Que impeça Que Jesus Possa ser O seu mestre O seu guia O seu chefe Guerreia Mesmo A seu favor Bom Depois destas Palavras Nós precisamos Olha Assimilar bem Olha Eu convido A você A ouvir Várias e várias Vezes Esta palavra Deste grande Espírito Amigo Tá certo Se você assim quiser Usa da sua liberdade O seu livre Arbítrio Certo Paulo de Moraes Por favor Mais uma leitura Do Apocalipse Meus amigos Dando prosseguimento A essa retrospectiva Que estamos fazendo Aos quatro primeiros selos Para destacar deles Pontos cruciais Para o entendimento Dos próximos Vamos agora Ao terceiro selo Quando o cordeiro Abriu o terceiro selo Ouvi o terceiro ser vivente Dizendo Vem E olhei E eis um cavalo preto E o que sobre ele estava Tinha uma balança na mão E ouvi uma voz No meio dos quatro animais Que dizia Uma medida de trigo Por um dinheiro Três medidas de cevada Por um dinheiro E não danifiques O azeite E o vinho Eis aí Com que rapidez Progride a obra Da corrupção Que contraste Entre a cor deste símbolo E do primeiro Primeiro Era um cavalo branco Este Um cavalo preto Ou seja Oposição total Entre o preto E o branco Deve ser representado Por este símbolo Um período De grande treva E corrupção moral Da igreja O tempo que ocorreu Entre o reinado De Constantino E o estabelecimento Do papado Em 538 Pode ser Com razão Considerado O tempo Em que se levantaram Os mais obscuros Erros E as mais grosseiras Superstições Um enorme cortejo De superstições Foi substituindo Gradualmente A verdadeira religião A genuína piedade Esta odiosa revolução Procedeu de uma variedade De causas Uma precipitação ridícula Em receber novas opiniões Um absurdo De imitar Os ritos pagãos De os misturar Com o culto cristão Genuíno E a frívola propensão Que a humanidade Em geral Tem para com A religião De pompa E ostentações Tudo isto Amigos Contribui Para estabelecer O reino Da superstição Sobre as ruínas Do cristianismo Primitivo E havendo aberto O quarto selo Ouvi a voz Do quarto Ser vivente Que dizia Vem E olhei E eis um cavalo Amarelo O que estava Montado Sobre ele Tinha por nome Morte E o inferno O seguia Ele foi dado O poder Para matar A quarta Parte da terra Com a espada Com a fome Com a peste E pelas feras Da terra Realmente É notável A cor deste cavalo As cores Dos cavalos Branco Vermelho E preto Mencionadas Nos versículos Anteriores São naturais É branco É vermelho É preto Mas aqui A cor amarela Não é natural A palavra No original grego Não significa O amarelo comum Mas sim Cor pálida Ou amarelada Aqui se vê Em plantas Crestadas Ou doentes Portanto Este símbolo Apresenta Um estranho Estado De coisas Dentro Da igreja O que está Sentado Neste cavalo Tem um nome Morte E o inferno Aliás No grego Original A palavra Significa Sepultura O segue A mortalidade É tão grande Durante este período Que se diria Terem vindo Sobre a terra As pálidas Nações Dos mortos E seguindo Na esteira Deste poder Desolador Porque realmente Dificilmente Nos poderemos Enganar Quanto a este período O período A que se aplica Este selo Refere-se Ao tempo Em que o Cesarismo Romano Exerceu A sua vontade Sem peias Seu domínio Prepotente Perseguidor Desde 538 Até o tempo Em que os Reformadores Começaram A expor As corrupções Do sistema Religioso Claro que Tudo Não foi feito De um só golpe Foi aos poucos E o padrão Da disciplina Ia sendo Rebaixado À medida Que ia Entrando Mais e mais Pessoas Então Os povos Vinham Cruz Do paganismo Eram Batizados E admitidos Na igreja Como cristãos Só que Continuavam Irregenerados E com seus Velhos Costumes Nada De um novo Nascimento Uma regeneração Uma transformação Nenhuma mudança Havia em suas Vidas Perdera-se De vista A essência Do cristianismo Nada De fazer Da pessoa Decaída Uma criatura Nova Como disse Paulo Apóstolo Aos Gálatas Em seu Capítulo Sexto Versículo Quinze Então Aí Está A nossa Retrospectiva De acordo Com a orientação Da espiritualidade E pensemos Bem Nessas Fases Nesses períodos Para que venhamos A compreender Melhor O que vem Nos próximos Selos E possamos Então Não fazer Como Acontecia Aqui nesse Momento Mas sim Promover Em nós A nossa Reforma Íntima Aquela Que o Cristo Espera de nós Até o próximo Programa Programa Madrugada Com Deus Programa Que É um Companheiro Teu Olha Estamos Aqui Para somar Nunca Subtrair Seu Programa Está Subtraindo De você Algo Para De assistir Para Para Não Assiste Não Mas Se está Somando Alguma Coisa A você Se está Te fazendo Bem Continue E digo A você Propague Pois se faz O bem Para você Vai fazer O bem Para outras Pessoas Também Então Seja Você Um Propagador Das Mensagens Dos Espíritos De Deus Pois São Espíritos Que Em nome De Deus Vem Até Nós E eu Digo Não Se Preocupe Com Os Julgamentos Alheios Não Se Preocupe Com Aqueles Que Vão Dizer Poxa Você Está Propagando Um Programa Que Fala De Espírito Onde Um Caboclo Fala Você Está Ficando Doido Diga Sim Estou Ficando Doido Porque Eu Acredito Nisso Aí Eu Acredito Porque Olha Eu Aprendi Com Esses Irmãos Que São Os Doidos Que Mudaram Esse Planeta Que Mudaram A Nossa Vida São Os Doidos Que Revolucionaram O Mundo E O Fizeram Melhor Do Que Já Foi E São Os Doidos Que Irão Sim Trazer Para Esse Mundo Muitas Melhoras Eu Acredito Nisso Eu Prefiro Ser Chamado De Doido De Fanático Do Que Ficar A Mercer De Influência Do Materialismo Eu Prefiro Ser Chamado De Doido Ah Você É Fanático Maluco Eu Prefiro Sou Sim Sou Doido E Maluco Porque Eu Acredito Na Manifestação Dos Espíritos Que Vem Para Nos A Nos Tornarmos Mais Humanas Mais Solidárias Mais Complacentes Mais Caridosas Mais Amáveis Eu Acredito Nisso Bom Amanhã Estaremos Aqui De Volta Um Forte Abraço Salve Jesus Salve Maria Santíssima Madrugada Com Deus Do Templo Espiritual Maria Santíssima Aproximando A Espiritual De Você